Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar, trazendo debates sobre políticas públicas pautadas em Brasília, principalmente no Congresso Nacional, estimulando o debate local, regional e nacional das demandas da população e as soluções e respostas do poder público. Eu sou Clécia Carli e agora te hago informações sobre as eleições. O Congresso Nacional tem feito uma série de reportagens a respeito das eleições para aumentar o diálogo sobre direitos e consequências do processo eleitoral. Na semana passada, o tema dos votos brancos e nulos entrou em pauta. Muita gente interpreta de forma equivocada como esses votos entram no cálculo para as eleições. A verdade é que eles são descartados. Ou seja, mesmo que metade dos eleitores vote branco ou nulo, a eleição não é anulada. O descarte desses votos está expresso na própria Constituição. Para o cargo de presidente da República, por exemplo, é eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos excluídos, os brancos e nulos. A única interferência dos votos brancos e nulos é diminuir a quantidade de votos que uma candidatura recebe, pois somente os votos válidos são computados. Mas essa diminuição não favorece nenhuma candidatura específica. Bom, esse é o nosso recado de hoje sobre eleições, para você que acompanha aqui o programa Congresso em Pauta. A partir de agora, né, vamos chatar do tema do programa de hoje, a Lei 14.408 de 2022. Essa lei, sancionada em julho deste ano, permite que emissoras de rádio e de televisão construam toda a sua programação a partir de programas produzidos de forma independente. A lei teve origem no projeto de lei de número 5.479 de 2019, que foi aprovada em junho no Senado. De acordo com o autor, a proposta tem o objetivo de evitar processos do Ministério Público Federal contra emissoras. Ele se refere às ações movidas poucos meses antes da aprovação do projeto, por exemplo, contra a cessão de espaço para igrejas. Além disso, uma decisão de maio deste ano da Justiça Federal condenou os canais da TV, da Band e da Record a reduzirem o tema, o tempo de venda de programação para 25%. Para debater sobre o tema, recebemos hoje aqui no Congresso em Pauta, Marcos Urupá, que é representante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, entidade que reúne instituições que atuam em pesquisas sobre a comunicação no país. Seja bem-vindo aqui ao Congresso em Pauta, Marcos, para a gente discutir um assunto que muitas vezes aí não está na pauta do dia a dia do brasileiro, né, e que o brasileiro só percebe aí ou às vezes nem percebe assistindo aí a sua programação de TV aberta. Marcos, como vimos aí, né, no início do programa que eu falei, o autor do projeto afirma que o objetivo da lei é evitar processo contra as emissoras, principalmente relacionado ao conteúdo de igrejas. O que era que estava acontecendo? Bom dia, Clécia. Bom dia a todos os colegas que estão aí por trás e à frente do programa Congresso em Pauta, a toda a equipe de comunicação em geral da TV da Assembleia Letiva de Sergipe, aos produtores e aos colegas de imprensa de maneira geral também. Eu estou muito feliz de estar aqui dialogando com você sobre isso e obrigado pelo convite. O que acontecia, Clécia, era o seguinte, você tinha casos em que você tinha uma legislação que regia, que até hoje rege, mas foi modificada por essa lei que você citou agora, que estipulava que a publicidade dentro do canal de televisão deve ocupar até 25% de toda a grade de programação. Isso significaria, dentro de uma programação de 24 horas, algo em torno de 6 horas, mais ou menos, de publicidade. O que acontece é que foi verificado que alguns canais arrendavam esses horários para além desse limite. Você tem uma ideia? E aí, como você bem já pontuou no início da sua fala, em 2016 o Ministério Público apresentou uma ação civil pública contra duas emissoras de televisão, a TV Record e a TV Bandeirantes, onde, por exemplo, na apuração feita pelo Ministério Público, na ocasião, a TV Record comercializava 28,19% do tempo, destinando isso de publicidade de publicidade geral, sendo que disso, pelo menos 20%, quase 21% eram de programas de responsabilidade da Igreja Universal. Na Bande, essa média foi mais ou menos de 20,38% para os programas televisivos de proselitivos religiosos. Então, mediante... Marcos, o autor do projeto, falando específico, né, desses dois casos, apontou que esses processos podem ser considerados aí como perseguição religiosa. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Eu não sei, eu penso um pouco diferente, porque a questão toda é o seguinte, Clécia, a rádio e televisão, elas têm uma tarefa social a cumprir. Não é proibido você discutir ou abordar religião nesses canais de televisão. O que acontece é quando você utiliza e coloca apenas um aspecto religioso dentro de uma concessão pública. Rádio e televisão são concessões públicas. É o Estado que otorga a uma empresa a execução desse serviço, digamos que ele terceiriza a execução desse serviço. Mediante isso, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Uma delas é, por exemplo, colocar programas de fomento à ciência, de aspectos educacionais, culturais, né, de entretenimento. O que acontece quando você tem mais uma grande fatia dessa programação destinada a um segmento religioso, aí você tem problemas sobre isso. Então, não se trata, a meu ver, de uma perseguição religiosa. Você pode, sim, discutir religião, apontar aspectos religiosos, mas não de uma maneira favorecendo, por exemplo, para apenas um segmento religioso, quase 30% de todo o seu tempo de programação numa televisão aberta que atinge milhões, né. Alguns pesquisadores, inclusive, chamam isso de igrejas eletrônicas, né, porque você tá ali, na verdade, o que é que você vê ali, na verdade. Você vê um culto, uma pregação, não é? Se isso fosse feito para diversas religiões, ou se tivesse um programa em específico, como nós temos, por exemplo, o Congresso em Pauta, que discutisse aspectos religiosos que estão inseridos na cultura brasileira, não se pode negar isso, né, mas que abordasse também, por exemplo, a afro-religiosidade, aí nós teremos uma emissora como essa, cumprindo seu papel. Mas o que se observa é uma relação comercial, onde apenas um segmento é favorecido. Então, não há perseguição religiosa, meu verão. O que se tentou se colocar aí, dentro dessas ações e com essas decisões da justiça, foi o cumprimento da lei. Primeiro, né, porque você qualifica esses programas como produção independente. Ora, a produção independente, só porque ela não foi feita nos estudos de emissora, mas ela tem o viés, ela tem ali um caráter muito bem definido do seu perfil, né. E segundo, você tinha um regramento de cumprimento de 25% de publicidade. A inovação dessa lei, aí já entrando no aspecto legal do que diz a nova lei, Clássica, eu acho que isso é importante, ela traz uma inovação. A primeira delas é que ela explica o que é publicidade. Publicidade, na nova legislação, é a exibição de produtos, equipamentos, ela coloca o conceito do que é publicidade comercial, restringindo isso a produtos e serviços aos consumidores, e a promoção de marcas e imagens de empresa. O que está fora disso não é considerado publicidade. A decisão da justiça que condenou Band Record, na época, em maio, ela colocou que, olha, o juiz foi muito claro, disse, olha, apesar de não ter um produto, de não ter uma marca, de não ter uma empresa por trás, mas é uma relação comercial onde há uma venda de horário, há um arrendamento de horário, há uma transação comercial ali, não é? Então, por conta de existir isso, isso entra dentro da cota de publicidade, já que é um horário vendido da grade da programação. Que publicidade na televisão e no rádio é isso, né? Eu chego e contrato, olha, eu quero 30 segundos, 1 minuto, para a exibição da minha marca ou do meu produto, por tantas vezes ao dia, ou por X vezes ao dia. Então, é isso que acontece, o mercado, resumidamente, ele gira em torno disso. Então, a justiça, na ocasião, entendeu dessa forma. A lei inove e traz o conceito e restriza o que é essa publicidade, não é? E segundo, ela coloca, existia uma definição do que era produção independente, não é? Então, a lei, ela coloca que as produções independentes não entram dentro desse hall da publicidade. Não entram. Então, por exemplo, você... Para a gente continuar essa discussão, eu gostaria de trazer aqui um trecho da lei, vou pedir para a produção colocar aqui, para a gente ler para os nossos telespectadores e internautas, que ela identifica que as concessionárias e permissionárias poderão transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente, desde que mantenha sob seu controle a regra legal de limitação de publicidade comercial e a qualidade do conteúdo da programação produzido por terceiro para que atenda ao disposto aí, né, na linha do caputo da lei, além de responsabilizarem-se perante o poder concedente por eventuais irregularidades que este vier a constatar na execução da programação. Marcos, com relação a esse trecho na lei, né, como é que o Fórum Nacional da Democratização de Comunicação avalia essa questão da venda total da programação? E eu gostaria também que você falasse sobre como é que vai ser essa fiscalização, já que o Fórum também critica a ausência dessa fiscalização, né, que já acontecia. É, então, olha só, como você bem perguntou, vou começar pelo final. Não sabemos como vai ser essa fiscalização. Não há ainda algo muito definido sobre isso em sérias comunicações. A nosso ver, a lei, ela traz muitos problemas, né, primeiro que ela legaliza o modelo de negócio sem limites. Ou seja, eu posso ser dono de um canal de televisão, não é, e não ter nenhuma obrigação com programação local, com entretenimento local, com cultura local, e só arrendar aqueles horários e ganhar dinheiro em cima daquilo, sem o compromisso legal de fomentar a educação, cultura, entretenimento. Então, esse é um dos primeiros problemas que essa lei traz. O segundo é você qualificar para os elitivos religiosos como produção independente. Eu estou falando aqui numa produção independente, por exemplo, de uma série de TV produzida com fundo setorial do audiovisual, com uma produtora independente, e colocar aquilo na minha televisão. Eu estou colocando nesse mesmo balaio, nessa mesma cesta, o conteúdo produzido por uma igreja, seja lá qual for. Então, isso é muito problemático, Alonso. Isso é muito problemático, porque, primeiro, não discute de uma maneira qualificada a religiosidade, não apresenta a diversidade religiosa que existe no Brasil de uma maneira qualificada, adequada. E, segundo, coloca o bem público, que é o espectro eletromagnético, que é por onde são transmitidos os sinais de rádio e televisão aberta, a serviço de um modelo de negócio sem compromisso algum com aquela localidade onde aquela televisão é transmitida. Então, esses são, por exemplo, dois graves problemas que nós enxergamos dentro dessa nova legislação. Outra questão que você falou é do conceito de publicidade. A nova lei também muda esse conceito de produtos e serviços de produção e promoção da imagem e marca de empresas. Agora, os conteúdos institucionais e de publicidade legal deixam de ser considerados como publicidade. Na prática, o que é que isso altera para o telespectador, que está do outro lado da tela? Na prática, é o seguinte. Ele vai conseguir ver mais publicidade institucional. Publicidade institucional e tendência são, geralmente, não só campanhas educativas, mas também publicidades governamentais. Quando você pega publicidade institucional de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, você tem ali a divulgação de uma série ou de serviços ou de alguma nova obra realizada. Isso é publicidade institucional. O que você vai ver é que um aumento disso e o poder público é o que alimenta em uma fatia significativa os cofres dessas emissoras. Então, é muito problemático, no fundo, de uma maneira geral, Clécia, essa amplitude do que vai ser publicidade nos canais de televisão. Nós corremos o risco de ter, na televisão aberta, a depender de como o outro se desenvolver, que essa lei é nova, essa luta é nova, ela é de maio para cá. Televisões abertas onde você pode ter venda de produtos e publicidade e propaganda de governos quase que 24 horas agora. Isso sem contar nos horários religiosos destinados às igrejas eletrônicas, como a literatura acadêmica e a pesquisa de comunicação. Então, é isso que no dia a dia pode acontecer. É aquela... Agora tem uma coisa que eu quero ressaltar. Isso acontece em determinados canais. Mas são canais que têm audiência e estão na televisão aberta. A televisão aberta ainda é o maior, junto com rádio, os serviços de rádio e luz aberta, são serviços universalizados no Brasil. Eles alcançam o Brasil de ponta a ponta. De ponta a ponta, você tem acesso à televisão e ao rádio. Então, você pode ter, dentro da televisão aberta, esse tipo de programação. E aquele programa de entretenimento, aquele programa cultural, aquele programa educacional, pode ficar de lado. E isso é o descumprimento legal dos compromissos que o canal de rádio e televisão tem com a sociedade. Marcos, você já disse que a gente já discutiu aqui, como é que a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa fiscalização, mas o fórum tem alguma sugestão ou está em diálogo com o Ministério, já que o projeto estabelece ainda que as emissoras vão ser responsabilizadas por eventuais irregularidades na programação, além de vedar as concessionárias e permissionárias, transferir, comercializar e ceder a gestão total ou parcial da execução do serviço de rádio e difusão, que é uma concessão pública. Tem algum caminho aí? Olha, Clécia, não estamos em diálogo com o Ministério. A gente está em processo eleitoral. Então, as agendas, o poder público em Brasília está muito voltado para isso. Eu falo de executivo e legislativo. Você trabalha na Câmara e no Senado hoje, os corredores estão vazios. As sessões, existem forças concentradas para aprovação de determinados projetos. No Executivo, muitos ministérios estão... Muitos titulares de pastas de ministérios estão em campanha, estão em processos eleitorais, acompanhando candidaturas. Então, isso torna um pouco a procura por esses espaços agora, nesse momento, algo infrutífero. Mas o FIDC está elaborando uma carta, um documento com uma agenda de comunicação para o próximo governo, no sentido de apontar o que pode ser melhorado e o que precisa ser urgentemente revogado ou alterado. E isso está dentro desse escopo, por exemplo. Esse aspecto dessa lei está dentro desse escopo como um dos problemas que precisa ser oralhado pelo Ministério, pelo futuro ministro ou ministra que venha assumir a área das comunicações. Sobre esse debate, trazemos também a questão do caráter da concessão no Brasil, tendo em vista que as redes e as TVs são concessões públicas. Para falar sobre isso, para a gente continuar discutindo aqui o nosso assunto, eu queria que a gente acompanhasse agora um vídeo sobre esse caráter público e sobre a regulação da mídia. O que o senhor faria se o ônibus que o senhor pega todo dia parasse de passar aqui hoje? O que eu ia fazer? Eu ia ficar na mão, né? Sem ele. Eu ia ter que pegar uma lotação aí qualquer para acabar de chegar, né? E se o seu programa de televisão preferido parasse de passar? Aí acabava tudo, né? Você acha que essas perguntas não fazem sentido? Então a gente explica. Você sabia que, assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? Você sabia disso? Eu não sabia o negócio que tinha aí. E tem lá, tem um dono, ela é ser privada, né? Não, não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas, do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade. Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor a regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. Um dos pontos em debate para a regulação da mídia audiovisual é a regulamentação do que está previsto no artigo 54 da Constituição. O artigo diz que deputados e senadores não podem ser donos de rádios e televisões. Não é certo um deputado, um senador ser dono de uma TV, de uma rádio? Não concordo, porque, igual eu te falei, ele vai colocar só o que interessa a ele e o que interessa a população, a gente vai ficar sabendo que ele fez tal coisa e tem coisa lá como transporte mesmo, né? O que a gente precisa não tem. Ele vai só colocar aquilo que ele acha que é necessário passar. E por falar em interesse da população, assim como no ônibus, onde há espaço reservado para gestantes, pessoas com deficiência e idosos, nos serviços de radiodifusão, há a previsão legal de uma reserva na grade para conteúdos regionais e independentes. Se um bairro tivesse um canal, que eles pudessem ver o que a pessoa da população daquele bairro está passando para divulgar. Isso era muito importante, porque hoje, infelizmente, se você for nos barras para perguntar às populações como é que estão passando, a televisão não mostra aquilo. Uma das horas de você cobrar o cumprimento das regras que já estão aí é no momento da renovação das concessões das emissoras. Hoje, a renovação é automática. A regra é, para perder a concessão, três quintos do Congresso Nacional devem votar contra a renovação. Caso contrário, tudo continua como está. Sabe qual é o problema? Que nós fazemos isso, nós ficamos acomodados e por isso que está acontecendo tudo isso. Simplesmente eu espero a sua atitude enquanto eu estou aqui. É isso que está acontecendo. Só isso. Marcos, falta aí a população brasileira se sentir dona, de fato, desse direito que é a comunicação, que é a concessão pública. Diante desse vídeo que a gente acabou de assistir, em perspectiva, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação defende aí que essa nova lei fere a Constituição brasileira sobre essa concessão. como é que você poderia explicar melhor como é que fica aí e por que fere? Olha, a Constituição Federal do Brasil, ela tem regras e princípios para uma série de serviços públicos. Assim como tem para educação e para saúde, tem também para comunicação. Como eu falei, e o vídeo muito bem pontuou isso, esses canais, eles são serviços públicos, não é? Não à toa, eles são concessões otorgadas a terceiros para execução. Tecnicamente, o Estado também poderia executar, como nós temos o caso da EBC com a TV Brasil, por exemplo, ou de algumas emissoras estaduais, não é? Então, acho que aí, em Sergipe, acho que deve ter uma, também uma emissora estadual pública. TV APNP, exatamente. Então, é o Estado executando esse serviço, não é? Nesses casos. Mas, no caso da iniciativa privada, a Constituição também permite essa modalidade, mas desde que alguns princípios sejam respeitados. e para isso, você tem todo um arcabouço infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que rege a lógica e o funcionamento desses serviços. O nosso problema, Cléssico, é que a nossa legislação de radiodifusão é muito antiga. Quando nós falamos de um novo marco legal para as comunicações, é uma atualização desse documento legal, não é? Nosso documento legal macro de radiodifusão, ele é da década de 60. Ele beira aí, entre, 61 e os anos 70, mais ou menos, não é? Naquele período. Nós temos aí mais de 50 anos, mais de 60 anos, na verdade, com uma legislação que rádio e televisão passaram por evoluções tecnológicas, teve a chegada da internet, do streaming, não é? Então, é preciso, inclusive de mercado também, a chegada da internet impactou também no mercado publicitário dessas emissoras. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar de uma atualização dessa lei sob essa perspectiva, não é? Uma atualização legal respeitando os princípios constitucionais. Como eu falei, o que é que essa nova lei que altera e permite essa venda 100% da programação dessas emissoras infringe a constituição? Porque ela permite o não cumprimento de princípios básicos, como a não produção local, de conteúdos locais, a não divulgação de entretenimento local, o aspecto educacional. Então, você tem aí, facilmente, você pode, daqui a um ano ou dois, observar que muitos desses canais não estão cumprindo preceitos constitucionais. Isso é muito sério. O que é que embasa isso daí? O lucro. Ou seja, você regulamenta um verdadeiro balcão, um modelo de negócio de arrendamento de horário. Não é pra ser assim. Não é pra ser assim. Marcos, a gente está no finalzinho do nosso programa, mas é importante a gente deixar só um recadinho aqui para a população brasileira continuar acompanhando aí essas discussões. A gente tem discussões no Congresso Nacional de mais de 20 anos. A gente tem projeto de lei 256 de 1991. A gente tem o projeto 5992 de 2013. A gente tem um projeto de lei 7075 de 2002 que falam sobre regionalização da comunicação, sobre ampliação, que é preciso que a população brasileira saiba o que está acontecendo para a gente cobrar aí os direitos tais quais transporte público, a comunicação também, porque é um direito à informação e impacta a vida das pessoas no dia a dia, seja na TV e seja no rádio. Marcos, vou deixar 30 segundinhos aí para as suas considerações finais sobre a importância da população entender a valorização da comunicação como um todo no nosso país. Comunicação é importante, faz parte da nossa cultura, é um direito humano. E, Clécia, eu só queria apontar uma coisa que é muito importante para você ver. Você citou o projeto de 2003 e 2012. o projeto que originou essa lei que permite arrendamento 100% da grande programação, ele é de 2009. E é muita coincidência, desde 2009 esse projeto estava parado. Bastou em maio a coordenação das duas emissoras para em menos de um mês esse projeto tramitar em duas casas, Câmara e Senado e seguir para a sanção. Então, isso é o tempo recorde para um projeto de lei de tramitação o tempo real de tramitação de um projeto de lei. Eu acompanho o Congresso há muito tempo e sei que houve, sim, interesses de garantir que isso fosse logo regulamentado após a condenação dessas duas emissoras. Então, devemos ficar atentos ao que está vindo no futuro, devemos cobrar, sim, a melhor oferta desses serviços públicos e se sentir parte dele. Entender que aquilo que nos ofende aquilo que é colocado numa emissora e que ofende de maneira geral os direitos humanos, estimula a violência, não cumpre requisitos legais dos constitucionais como o aumento à educação, à ciência e tecnologia, ao entretenimento de qualidade, é, sim, a violação da prestação de serviço público. É isso que nós temos que ter em mente. Minha palavra final para deixar aqui com você, Clássia, para todo mundo que está nos assistindo é televisão e rádio são serviços públicos e, por isso, devem ser exercidos tal qual com a mesma qualidade que a educação, que o fornecimento de água, não é, que o acesso ao transporte público como o vídeo que você pontuou, por exemplo. Marcos, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos aí sobre essa nova lei que já está em vigor aqui no Brasil. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Clássia, e podem me chamar aqui com muito prazer eu venho conversar com todos vocês e, mais uma vez, parabéns ao programa Congresso em Pauta, parabéns, Clássia, obrigado pelas perguntas e para toda a equipe técnica e de produção do programa. Obrigada, um excelente dia para você. O programa Congresso em Pauta chega ao fim, a gente está no nosso limite e volta amanhã com o tema sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu aguardo você às nove horas de amanhã. Música 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 Música